Olá pessoal, tudo bom? Gesiel, dá um oi aí pro pessoal. Olá, tudo bom pessoal? Gente, eu sou Luzia Souza, Gesiel Nascimento aqui do meu lado, nós somos de Imperatriz Maranhão e hoje nós estamos indo levar vocês pra conhecer a cidade de Itaguatins, que fica no extremo norte do Tocantins. Já ouviram falar aí do Bico do Papagaio? É uma região riquíssima aqui do estado do Tocantins, que fica na divisa com o Maranhão. Nós, inclusive, somos de Imperatriz Maranhão e estamos indo lá mostrar um pouquinho dessa cidade, que é uma cidade rica em turismo pra você conhecer. A estrada está ótima, toda no asfalto que foi refeito recentemente. A cidade de Itaguatins tem cerca de 6 mil habitantes, é bem pequena. Tem ainda várias casas antigas, boa parte das ruas são em bloquete e atualmente ela é governada por uma mulher. Ivoneide Barreto está há 8 anos à frente da prefeitura de Itaguatins. Foi a única mulher prefeita e também reeleita aqui na cidade. E agora a gente vai dar um passeio aqui pelas ruas pra você conhecer um pouquinho de Itaguatins. A cidade 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 de Itaguatins. Só ficada com esse âmbito. Lembrando que essa cidade tem somente 78 anos de emancipação política. Olha a orla dessa cidade, que coisa mais linda. Gente, é exatamente isso aqui, essa parte turística da cidade que chama a atenção. A orla, toda ela, foi construída também pela prefeita Ivonez Barreto, que é quem está atualmente no cargo. Mas essa orla foi construída ainda no primeiro mandato dela, lá nos anos, no início dos anos 2000. E hoje é o turismo aqui da cidade que traz a maior renda para o município. Tem duas praias e essas praias, tanto a Tio Claro como a Remanso dos Botos, ficam lotadas durante o período de veraneio. O período de veraneio aqui é muito forte. E aqui, além das praias, tem ainda uma orla enorme que garante aí que as pessoas possam acampar com a maior tranquilidade. É uma das coisas que chama a atenção das pessoas para cá, é a questão da segurança. Aqui, a área de camping e também as praias ficam assim, bem na orla, nas margens mesmo da avenida Beira Rio. E mesmo assim, é tranquilo. Então, por isso mesmo que as pessoas vêm para cá e se sentem seguras de estar curtindo o lazer nessa cidade. Além das duas praias e da área de camping, aqui ainda tem uma coisa que é maravilhosa, que desde a primeira vez que eu vi, me apaixonei, que é a Cachoeira de Santo Antônio. Gente, é uma cachoeira no meio do rio Tocantins. Você imagina o que é isso? Essa cachoeira aqui, olha, ela praticamente fez com que a cidade surgisse. Porque foi a partir dessa cachoeira, dessas quedas d'águas aqui, que como ela é formada por um pedral muito grande, ela toma parte do rio. E no período de seca, que vai de março até outubro, É um período em que o nível do rio fica bem baixo e as embarcações não conseguiam passar por aqui. Por conta disso, algumas pessoas que vinham com mercadorias trazidas de Belém para essa região, acabavam tendo que parar nesse local, aqui em Itaguatins. Então, é uma história, assim, bem interessante, sempre focada aqui nessa parte do rio e na Cachoeira de Santo Antônio. Então, você que tiver curiosidade de vir conhecer a cidade de Itaguatins, não deixa de conhecer também essa parte. Ah, e aqui também tem as piscinas naturais. É, meu filho, aqui é chique. Tem piscinas naturais no meio do rio Tocantins. Tem quedas d'água, tem cachoeira, tem ilhas. É uma parte do rio Tocantins riquíssima. Por isso mesmo, Itaguatins é um ponto forte de turismo e que está surgindo agora, né? Uma cidade nova que, só de poucos tempos para cá, essa parte turística começou a ganhar mais visibilidade. Por isso mesmo, a gente está aqui mostrando para vocês, para vocês conhecerem um pouco mais dessa região. Gente, olha que bonitinha que é a beira rio daqui, olha. É assim, foi reformada também recentemente, viu? E espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um pouquinho da cidade de Itaguatins, cidade pequena aqui do Bico do Papagaio, que é uma das micro-regiões aqui do estado do Tocantins, que também é o estado mais novo da nossa federação, com apenas 36 anos. Gostaram? Se gostaram, comenta aqui. E se já conhece também Itaguatins, também comenta aqui para a gente, que eu vou agradecer muito. Obrigada e até a próxima.